Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem, vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Atenção 1910 de hoje, sábado 17 de março de 2012, vamos às nocesse. Polícia Militar vai colocar 4 mil para o PP e patrulhamento. Fatoramento de mais de 1 milhão de reais por mês. Milícia controla a venda de passagem de trem. Na sessão de mulher, saiba como será o último capítulo de Queen's Tampa. George Clooney é preso. Você vai saber logo mais ao longo do jogo. Essas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Afuxiq e com algumas notícias do site Afuxiq.com.br. Hoje tem ceno no 19 da produção relógio do dia do seu Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias do Jornal O Dia, você vai saber logo mais ao Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e 5 pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar, basta juntar 20 selos, mais 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais 9,90. Promoção Relógio do Dia, garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Santífica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma, às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Como a loura mata a música, na tela do PC. Não sabe? Usando o mouse. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Fatuamento de mais de 1 milhão de reais por mês Milícia controla a venda de passagens de trem Exclusivo Policiais da Baixada são suspeitos de integrar gangues que disputam o milionário mercado da revenda ilegal de bilhetes à integração trem-metrô Uma das quadrilhas seria informada pelo oficial do PM Autoridades policiais já foram informadas A fraude atinge 40 mil bilhetes por dia Funcionários das duas concessionárias foram ameaçados Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal o dia Polícia militar vai convocar 4 mil para o PP e patrulhamento Candidatos foram aprovados no concurso de 2010 e começam a ser chamados em maio A cada mês serão 500 Parte do grupo é mulher Detalhes na página 7 do dia George Clooney é preso Ator foi algemado ao participar de protesto contra o governo do Sudão em frente à embaixada nos Estados Unidos Detalhes na página 28 do dia Na página 8 na coluna de Fernando Molica Tudo em paz Dilma virá ao Rio apoiar programa de saúde da prefeitura Na página 43 na coluna de Marcia de Zitzer Novo endereço Fashion Rio Não vai mais acontecer no dia Saiba o porquê Lendo o jornal o dia Na página 12 na sessão Rio de Janeiro Homem é acusado de oferecer dinheiro a meninos Em troca de sexo em shopping Na página 23 na coluna de Marco Aélio Reis Imposto de renda Militares podem cair na malha fina por falha administrativa Na página 50 na coluna de Léo Dias Deu polícia Adriano fez festa com 4 mulheres para cada homem Detalhes na página 50 do seu jornal o dia Na página 47 na sessão dia a dia do seu jornal o dia João Carvalho e Munique estão no paredão surpresa do BBB Um sairá amanhã Na página 30 na sessão ataque Flúdio Wellington nem pega o Macaé E pode ajudar Flamengo e Fogo Flamengo e Botafogo Na sessão de Mulher Saiba como será o último capítulo de Finistampa Na página 47 na coluna de Regina Rito Griselda é sequestrada por Teresa Cristina Que foge com Peinha Namorada de Cro não é Baltazar Dentro do jornal o dia Descubra como será o fim E agora As notícias do site ProtejaCostinhos.org Central de Informática na Noega Colapso antes de denúncias de abusos sexuais por sacerdotes Noega O bispo Georg Miller abusou de um coinha E descobriu mais de 10 novos casos de padres pedófilos católicos Bert Heinzlig de Verdensgang Um jornal popular noeguês Diz que tem recebido muitos e-mails sobre agressões e outros abusos sexuais Comitidos por padres católicos na Noega E a central de informática foi bloqueada Segundo o site JornadaOnline.com Essa avalanche de denúncias veio depois que se confirmou que o bispo católico Georg Miller abusou de um coinha no início dos anos 90 e o arcebispo de Oslo e Trondheim Deve de dar conferência de imprensa sobre este escândalo Infelizmente o arcebispo afeta a entrada de todos os documentos secretos que a fã católica Noega tem sobre os padres pedófilos dizendo que são confidenciais Acaso o arcebispo é superior à lei noeguesa? Será que as autoridades noeguesas se deixam intimidar pelo Vaticano? Eu realmente espero que este país nórdico Siga quebrando as correntes da escravidão que se fixam em Roma Os bispos José Isidro Guerreiro Onésimo Cepeda Abelardo Alcantar E Rafael Romo Envolvidos com o crime organizado México México Três bispos e um arcebispo defendem publicamente a Jorge Ranc Ron O que tem em comum os bispos José Isidro Guerreiro Macias do Mexicali Onésimo Cepeda do Ekatepec Abelardo Alcantar da cidade do México E Felipe Aismendi de San Cristóbal de las Casas E o arcebispo Rafael Romo Muñoz de Tijuana Quem são os amigos íntimos e defensores públicos firmes de Jorge Ranc Ron Segundo o site infocatólica.com Que o clero católico sempre gostou de estar com lobos da mesma linha sempre soube Que suas conexões com o crime organizado vão mais além do que uma simples amizade E de que os interesses econômicos estão em primeiro lugar também é uma realidade E agora foi comprovado, já que está incluso publicações nos meios de comunicação defendendo Jorge Ranc Ron Ant Ron, excêntrico milionário político de uma reputação muito ruim Foi capturado pelas autoridades mexicanas em Tijuana E os encargos e aculações são bastantes e muito graves Mas mesmo assim, os primeiros em defendê-los são os bispos da igreja católica nomeados com a anterioridade Por que o defendem? É amizade ou interesse? Companheirismo ou cumplicidade? Solidariedade ou conveniência? Crianças surdas e mudas violadas sexualmente por sacerdotes na Itália Os abusos sexuais estão pesando sobre a igreja católica em países como Estados Unidos Itália e Alemanha, seu país natal Light, de 59 anos, e outros dois que disseram que sofriam abusos quando eram crianças na escola Antônio Provolo, para surdos, que liderou a igreja em Veona Juntou-se a uma crescente lista de vítimas que estão pedindo ao Papa que aborde mais e mais abertamente a crise Viva! Angélica espera uma menina A atriz está esperando seu terceiro filho Finalmente a família Hulk terá mais uma mulher dentro de casa Isso porque a Angélica revelou na manhã de anteontem, quinta-feira de 15, em seu Twitter Que isso é grávida de uma menina A apresentadora está no segundo mês de gestação de seu terceiro filho Oiê, acabei de ver uma notícia na internet Então vamos lá Sim, minha menina vem aí Eu e os homens da casa estamos muito felizes Revelou Na rede social, a apresentadora fez questão de deixar claro que ela e Luciano Hulk ainda não escolheram o nome da menina Ah, só não inventem nomes para ela, please Não temos ainda Riosos Escreveu a apresentadora Angélica e Luciano já são pais de Benício de 3 anos e Joaquim de 6 B12 Noemi conta que banho no Gran Hermano é todo mundo pelado Hermana fala do confinamento espanhol A ilustre visitante da Espanha, Noemi, contou aos brothers que no Gran Hermano Os participantes tomam banho pelados na madrugada deste sábado, de 17 Quer dizer, de hoje, né? Eles tomam banho pelados? É isso? Perguntou Monique Em uma tentativa de enganar a irmana, Jonas falou que eles também tomam banho nus É a hora do banho agora, brincou Fael Monique foi aos rios B12 Noemi Noemi fica de calcinha e sutiã no quarto praia Ao chegar ao confinamento brasileiro A espanhola Noemi conversou bastante com os brothers na área externa da casa No futon azul na madrugada deste sábado Quer dizer, de hoje, né? Depois a irmana foi até ao quarto praia Foi ao quarto praia, vestir algo mais confortável Foi aí que a mulher nos olhos claros mostrou suas curvas espanholas para o Brasil Noemi passava uma semana com os brothers na casa do BBB Thais Versosa é parada na blitz da Lei Seca com Michel Teló A atriz se recusou a fazer o teste e foi multada Na madrugada desta quinta-feira, Thais Versosa foi abordada em uma blitz da Lei Seca na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro A atriz estava acompanhada de Michel Teló e se recusou a fazer o teste do bafômetro De acordo com informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Governo para o Fuxico A artista foi multada em R$ 957,70 Thais ainda teve sua carteira apreendida E o carro só foi liberado depois que um condutor se apresentou para dirigir Confia o comunicado da assessoria de imprensa da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro A atriz Thais Versosa foi abordada por agência da operação Lei Seca na madrugada desta quinta-feira, dia 15 Durante o blitz realizado na Avenida Ayrton Senna, antiga Avenida Alvorada, na Barra da Tijuca Ela estava acompanhada do cantor Michel Teló A atriz se recusou a fazer o teste do etilômetro e sofreu as seguintes sanções administrativas Apreensando a Carteira Nacional de Habilitação, CNH Multas de R$ 947,70 e perda de 7 pontos da carteira O carro dela foi liberado após um terceiro condutor ter sido apresentado Uma equipe de reportagem da Record estava no local acompanhando a blitz Um jornal cheio de notícias até o fim Marcelo Fari e Fernando Vasconcelos protagonizam peça teatral Os atores estrearam um espetáculo em São Paulo Os atores Marcelo Fari e Fernando Vasconcelos foram aplicados na noite desta sexta-feira, dia 16 Quando trabalhavam na estreia da peça Dona Flor e seus dois maridos no Teatro Sérgio Cardoso Localizado na Bela Vista, em São Paulo Para contar essa história de sucesso, o diretor Pedro Vasconcelos instalou Fernando Vasconcelos como Dona Flor Marcelo Fari é como Badinho e Duda Ribeiro como Doutor Teodoro, além de mais 11 atores A história acontece na Baía de Amado, ambientada aos anos 40, com as músicas do Ivan Caim Sendo cantadas pelos atores, além de dança, comidas e festa Enquanto Badinho é devasso, imoral e irreverente, Doutor Teodoro Madureira é metodico e controlado Mesmo com características tão atangônicas, os dois encantam a profissão de culinária Dona Flor arquivia intensamente cada amor a seu tempo O espetáculo começa com a morte de Badinho, com excesso de folia, em pleno sábado de carnaval vestido de baiana Em seu velório, os amigos relembram as farras, os jogos e as anúncias faleciais Através de um flashback, o público tem a oportunidade de vencer o primeiro encontro de Flor e Badinho Sorridente, Marcelo e Fernando recebemos aplausos do público e posaram para as fotos dos paparazzi ao final do espetáculo Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Muniz, edição Ah, aliás, eu vi esta peça, mas não foi aqui no Rio, mas não foi com a Fernanda Sonselos não Mas sim com a Carol Castro, é verdade Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Muniz, edição 1910 Desde hoje, sábado 17 de março de 2012, fica super feliz para vocês Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser Tchau pessoal, a gente se vê por aqui, melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada A cobertura e o genital contigo, hein? Sim, é, abençoada, fui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.